Respondendo às dúvidas de vocês sobre a nova linha Capilar. Os shampoos são liberados para práticas de low e no-pull? Por conter sulfatos na composição, o produto não é liberado para low-pull e no-pull. Ao fazer uma equitação no cabelo, após lavar com shampoo, é necessário sempre usar a máscara de tratamento? Recomendamos o uso da linha completa para um maior resultado. Mas, você pode fazer o uso da máscara de acordo com as necessidades dos seus fios. Qual o tempo de ação da máscara? Cerca de 10 minutos. Estou em transição e não sei quais produtos devo usar no meu cabelo. Todas as nossas linhas, reparação, hidratação, nutrição e reconstrução, podem ser utilizadas no período de transição. Recomendamos que o uso seja feito de acordo com a necessidade atual dos seus cabelos. Perfil, seja feito de acordo com os menores. É muito louco. É muito louco. Tchau, tchau. Obrigado.